Esse é domingo à noite, um bloqueio da polícia militar na altura do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça. Aqui é uma concentração de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Há uma grande movimentação nesse domingo à noite. As motocicletas aqui, as bandeiras. Aqui são pessoas que vêm do Distrito Federal, de fora. Aqui é a venda de bebida, inclusive de cerveja, passando uma unidade da polícia militar. Tem uma grande concentração aí ao fundo, no estacionamento do Ministério da Previdência. Vou dar uma olhada mais próxima aqui. O uso de celular é comum aqui. Muita gente fazendo live, gravando seus vídeos. Estamos aqui à noite, ao lado do Ministério da Previdência. Só lembrando que hoje é domingo à noite. E essa movimentação é de apoiadores dos bolsonaristas. Aqui tem a polícia militar fazendo a segurança. Aqui tem a polícia militar. Aqui tem a polícia militar. E aí Qual a polícia militar Com enfrentas Tchau, tchau.